O ponto de partida da criação é, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Eu sou Edson Lunardelli e estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical e hoje estudaremos a lição de número 2 do terceiro trimestre de 2017, cujo tema é o único Deus verdadeiro e a criação. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos, o texto bíblico em classe está com base em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Portanto, a lição de hoje tem como objetivo principal reconhecer que há somente um Deus verdadeiro. Pois bem, o Deus da Bíblia é o mesmo Deus dos credos. Os principais credos ecumênicos apresentam características essenciais existentes em Deus. O credo dos apóstolos, por exemplo, declara Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Da mesma forma, o credo nisseno afirma Cremos em um só Deus, Pai Onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E, da mesma forma, o credo nisseno, Constantinopolitano, que reafirma a forma nissena do credo. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Alguns dos antigos credos locais, dos primeiros cinco séculos da história da igreja, irmãos, serviram como a base dessas formulações ecumênicas. Ou seja, todas essas declarações a respeito de Deus, afirmam que Ele é um, exceto o credo dos apóstolos, que é Pai Onipotente ou Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas. Trata-se da revelação bíblica posta de maneira sistemática. Há nas Escrituras provas abundantes que fundamentam essas declarações dos credos. A diferença, amados irmãos, está apenas na forma da apresentação, não na essência divina. A Bíblia, que é a palavra de Deus para todos os seres humanos, o credo é a resposta do homem a Deus. Assim, os credos em sua forma embrionária estão presentes na Bíblia. Deuteronômio 6,4 diz, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Deus é um em essência ou natureza, subsistindo por si mesmo. Só o Senhor é Deus. Isaías 45, verso 5, a palavra do Senhor diz, Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto no seu ministério terreno, ensinou o monoteísmo como parte do primeiro e de todos os mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos, capítulo 12, versículo de número 29. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 8,6, dizendo o seguinte, Todavia, para nós há um só Deus. Em Gálatas 3,20, ele diz, Ora, o mediadeiro, medianeiro, não é de um só, mas Deus é um. Efésios 4,6 diz, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus. Então, foi o Senhor Jesus quem revelou Deus aos seres humanos por meio das sagradas escrituras. Podemos conferir em Marcos, capítulo 11, versículo 27, e João, capítulo 1, versículo 18. O Deus que Jesus revelou é o Deus de Israel. E isso ele deixou claro ao pronunciar o primeiro e grande mandamento, que é O primeiro de todos os mandamentos é, disse Jesus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Marcos, capítulo 12, versículos 29 e 30. Essa é, irmãos, uma das várias declarações do Novo Testamento, que ensina a ser o cristianismo monoteísta. A declaração aqui é reveladora, porque não deixa dúvida de que o Deus dos cristãos é o mesmo Deus de Israel. Pois Jesus citou as palavras diretamente do Antigo Testamento. Jesus não se utilizou de outros termos, mas sim do Antigo Testamento. Portanto, assim como os antigos creios sintetizam o ensino bíblico sobre a unidade de Deus e o monoteísmo, da mesma forma, eles o fazem sobre a paternidade de Deus. A nossa lição bíblica, amados irmãos, no primeiro tópico, quando o comentaísta fala sobre o único Deus verdadeiro, ele fala sobre o Shemar, ou seja, é um imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer. A palavra Shemar, de forma direta, significa ouvir, obedecer. O qual inicia o versículo que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. Exatamente, Deuteronômio 6, versículo 4, mais uma vez dizendo, A cláusula final é o único Senhor, que também se traduz por o Senhor é um. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 20, conforme as versões espanhola, reina, valera e judaica, conhecida no Brasil como Bíblia hebraica, né? Então, a construção hebraica aqui permite ambas as traduções de acordo com a declaração de Jesus, que o Senhor é um só. Agora, a figura, irmãos, do pai numa família é conhecida e compreensível em todas as civilizações desde a Antiguidade. Aplicada a Deus, torna-se um recurso extraordinário. Em primeiro lugar, porque mostra a doutrina de Deus, que a doutrina de Deus não é abstrata. E não somente isso, pois são os pais que geram nos filhos e são responsáveis por seu bem-estar, sustento, alimentação, vestimentas, saúde, educação e segurança. Essa manifestação de afeto e carinho acontece de uma forma natural e, ao mesmo tempo, misteriosa. É a melhor e a mais perfeita maneira de ilustrar e explicar o grande amor de Deus pelo ser humano. A quem se refere a expressão Deus Pai Todo-Poderoso ou fraseologia similar nos antigos credos? Os antigos intérpretes e exegetas tomaram essas palavras desde muito cedo, em relação especial à Santíssima Trindade, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Pedro 1, versículo 3, Porque a este o Pai Deus o selou, conforme diz João, no capítulo 6, verso 27. Mas Deus, como Pai na Bíblia, tem significado mais abrangente. O título Pai, no Antigo Testamento, por exemplo, se refere aos filhos de Israel. Denota a relação mediante aliança, mediante conserto, de uma maneira coletiva, ou a Israel no todo. Denota as pessoas como seus filhos. No Novo Testamento, é frequente a frase, O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme lemos em alguns textos, Efésios, capítulo 1, verso 3, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, Romanos, capítulo 15, verso 6, E também encontramos a fraseologia similar, em Colossenses, capítulo 1, versículo 3, E também a expressão, nosso Deus e Pai, ou Pai Nosso, Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, 1 Tessanolicenses, capítulo 3, versículo 11, versículo 13, E também 2 Tessanolicenses, capítulo 2, versículo 16, Principalmente nas introduções das epístolas paulinas. Então, Jesus nos tornou filhos de Deus por adoção. Razão pela qual, amados irmãos, temos a liberdade e o direito de chamá-lo de Pai. Glória a Deus! A palavra aramaica, Abba, ou literalmente, Papai, Demonstra uma relação de intimidade dos crentes Jesus com Deus, Conforme Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 15, E também em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Paulo usa ali a expressão, Abba, Pai. A ideia de que Deus é o Pai de todos os seres humanos é biblicamente válida por causa da criação. Mas isto não implica, amados irmãos, relação pessoal ou espiritual. No Evangelho de João, o termo grego pater, pai, aparece cerca de 136 vezes e 120 delas se referem a Deus. Nos Evangelhos sinópticos, que são os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Essa referência a Deus é bem menor, mas permanece a mesma ideia. Então o título de pai se diferencia dos demais títulos e funções de Deus. Por quê? Nunca se aplica a Jesus e nem ao Espírito Santo. Há uma vasta lista de atributos, títulos, funções e obras de Deus exclusivo ao Deus Pai. Alguém pode argumentar sobre a profecia messiânica que emprega as palavras Pai da Eternidade, como em Isaías 9, 6? O bispo Sabério costumava citar a palavra profética para fundamentar a crença unicista de que o Pai é Filho e Filho é Pai. Mas o que as Sagradas Escrituras ensinam aqui é que o Messias, como rei, o Principado está sobre os seus ombros, é Pai do seu povo. E não o Deus Pai, o Filho é Deus igual ao Pai, mas não é o Pai senão o Filho do Pai. Se todo poderoso é o mesmo que ser onipotente, esse atributo é exclusividade divina. No Deus trino e uno, os credos começam, irmãos, reconhecendo esse atributo no Deus Pai. Creio em Deus Pai todo poderoso. A expressão todo poderoso é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Como está em Gênesis, capítulo 17, versículo 1 e Êxodo 6 e 3. E a ideia, nos antigos credos, é de poder fazer todas as coisas, tudo o que deseja. A onipotência está limitada somente pela natureza ou essência do próprio Deus e por nada externo a Ele. Por exemplo, diz Tito, capítulo 1, versículo 2, Deus não pode mentir. Isso não deve ser interpretado como limite de seu poder. Antes, trata-se da sua essência, pois Ele mesmo é a verdade. Os cristãos reconhecem que Deus pode todas as coisas, conforme Lucas 1, 37 diz, porque para Deus nada é impossível. Amados irmãos, a nossa lição de hoje Hoje, também devemos especificar, conforme a Bíblia, a narrativa da criação. Pois, quem criou o universo? Eu acredito que a pergunta desta lição seria essa. Quem criou o universo? Irmãos, conforme o texto bíblico, Deus criou o universo do nada. É chamada, conforme a teologia judaico-cristã, revelada na Bíblia, é chamada de Criatio Ex Nishilo. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação não é outro, senão o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou seja, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. O verbo hebraico criou é bará, e este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, ou seja, o Deus de Israel. Ele nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para se referir à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Davi, por exemplo, no Salmo 19, versículo 1, ele diz que o Pai criou todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mais tarde, o apóstolo João declara que foi o Filho quem fez isto. Por último, em outros textos, somos informados de que o Espírito Santo realizou o ato inicial da criação. Então, como fica, afinal? A resposta à pergunta parece estar em discordância, pois a impressão é que todas as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo tiveram participação no evento. Contanto que a analogia não seja levada muito longe e, de uma forma simples, podemos compreender isso, podemos dizer que o processo da criação deu-se de forma semelhante ao trabalho de um executivo que decide construir uma casa espaçosa. Ele contrata um arquiteto para projetar os planos necessários. O arquiteto, por sua vez, trabalha com um empreiteiro competente para seguir fielmente o projeto especificado na planta. O executivo seria o pai, o arquiteto seria o filho, e o empreiteiro seria o Espírito Santo. Nós podemos deduzir isto em alguns textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 104, verso 30, o salmista diz Jó, capítulo 26, versículo 13, nos diz o seguinte Jó, capítulo 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, com relação à criação, o pai assumiu a responsabilidade pessoal em quatro áreas, que consiste a vida vegetal, a vida animal, o clima e também as estações. Conforme a narrativa bíblica de Gênesis, no primeiro dia, Deus trouxe a existência à luz. No segundo dia, criou a expansão ou o firmamento. No terceiro dia, disse Deus, ajuntem-se às águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. A essa porção seca, ele chamou terra e ao ajuntamento das águas, mares. Ainda no terceiro dia, surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação. Os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, aparecem no quarto dia. E as aves e os animais marinhos surgem no quinto dia. E no sexto dia, irmãos, nós temos, então, a criação do ser humano. A raça humana teve a sua origem em Deus. Através de Adão, o ser humano foi criado no sexto dia, com a coroa de toda a criação e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós encontramos, Gênesis 1, 26, a expressão Façamos o homem, que quer dizer, vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para o homem é Adam, que significa gênero humano. O ser humano, criado por Deus, se constitui em macho e fêmea. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas. E, em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pôr menor do que os anjos. É interessante lembrar que a palavra hebraica para o dia é Ion, e a maior parte do uso dela no Antigo Testamento é com o sentido de dia, dia literal, irmãos. E nas passagens em que o sentido não é esse, o contexto deixa isso claro. Primeiro, Ion é definido na primeira vez em que é usado na Bíblia, em Gênesis 1, versículos 4 e 5, em seus dois sentidos literais, a porção clara do ciclo, luz, trevas, e todo o ciclo, luz, trevas. E, em segundo, Ion é usado como noite e amanhã. Em todas as passagens em que essas duas palavras são usadas no Antigo Testamento, juntas, sejam elas juntas ou separadas, e no contexto de Ion ou não, elas sempre têm um sentido literal de noite ou manhã, de um dia literal. E, em terceiro, Ion é modificado por um número. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim vai. O que em todas as passagens do Antigo Testamento indicam dias literais. Em quarto lugar, Gênesis, capítulo 1, verso 14, define literalmente Ion em relação aos corpos celestes. Ora, amados, Nós vamos ver que, em relação à criação, a trindade inteira esteja envolvida, por exemplo, na redenção. Em particular, o Pai é, em última instância, a fonte e o motivo de nossa salvação em Cristo Jesus, o que nós vamos ver na lição de número 3, quando trataremos sobre o assunto da trindade. Ok? E lembre-se, amados irmãos, nossa maneira de compreender a Deus não deve se basear em pressuposições a respeito dEle ou em como gostaríamos que Ele fosse. Pelo contrário, devemos crer no Deus que existe e que optou por se revelar a nós através das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma